Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro, capital, e falo direto da Edcaverna. Esse é o vídeo de apresentação, ok, e o primeiro vídeo também, para registrar a entrada do aparelho, tá certo? É um equalizador da Signus, o modelo GE1800X, ok, onde será feita uma revisão geral, com a troca de substituição, né, de todos os capacitores eletrolíticos, a substituição também desses resistores aqui, tem um e outro aqui embaixo, por resistores de maior potência, tá, porque eles esquentam muito. Esses fios, todos eles serão substituídos por cabos blindados, certo, inclusive esses daqui de baixo também, tá, conforme eu já fiz aí num outro equalizador, no mesmo modelo, é, refazer todas as soldas, né, Ok, inclusive dessa plaquinha aqui de ganho, né, é, a troca também dessa chave aqui, que é, ela é essa daqui, do ganho, ok, de 12 decibéis e 18 decibéis, tá, O proprietário também quer substituir esses integrados do 4136, aqui são 6, né, na placa principal, e mais um aqui, ele quer substituir pelo TL074, ok, ele tentou comprar as plaquinhas aí com o fornecedor, mas não, não obteve sucesso, então, é, ele me pediu pra fazer as plaquinhas, né, então eu vou confeccionar e depois, é, colocar aí no aparelho, tá certo? Bom, então é isso, era, esse vídeo era de apresentação, ok, pra registrar aí a entrada do equipamento no, na bancada. Bom, então, se você tá chegando agora no canal, assista aos meus outros vídeos, e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí pra ajudar, se você não gostou, deixe seu dislike, mas o importante é participar. E caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Forte abraço a todos, e até o próximo. Tchau, 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 tchau.